Para as áreas mais atingidas pela seca no sertão brasileiro, foram criadas três linhas de crédito emergencial. São beneficiados os municípios com decretos de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Por causa da seca, a gente conversando, ele disse, nega, a gente vai ter que se desfazer da casa. Eu digo, eu vou fazer o quê? A gente só tem isso. A primeira linha de crédito é destinada aos agricultores familiares do microcrédito Pronaf ou Pronaf B, com crédito de até R$ 2.500 e juros de 1% ao ano. Em seguida, vem os demais agricultores beneficiados pelo Pronaf. O limite de crédito é de até R$ 12.000, com juros de 1% ao ano. Valores mais altos são destinados para empreendedores individuais, produtores rurais, cooperativas de produção, associações e empresas. Para esses, o limite de financiamento vai até R$ 100.000, com juros de 3,5% ao ano. Os pagamentos das três linhas de crédito podem ser feitos em até 10 anos e com carência de 3 anos. Mudou de uma forma que a gente desistiu de vender a nossa casa. Para mais informações, procure a unidade do Banco do Nordeste mais próxima ou ligue gratuitamente para o 0800-728-3030.